O endividamento da economia atingiu um novo recorde em maio de 757.500 milhões de euros. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O endividamento da economia voltou a aumentar em maio, atingindo um novo recorde. A dívida dos particulares, das empresas e do Estado, não incluindo o endividamento do setor financeiro, registrou um agravamento de 4.000 milhões de euros e totalizava, no quinto mês do ano, os 757.500 milhões de euros, o valor mais elevado de sempre. Esta evolução é explicada pelo aumento de 2.500 milhões de euros do endividamento do setor público e do acréscimo de 1.500 milhões de euros do endividamento do setor privado, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal. No total, o setor público é responsável por uma fatia de 346.400 milhões de euros do endividamento da economia portuguesa, o que significa que a maior parte está do lado do setor privado, ao acumular 411.100 milhões de euros em dívida. O número de trabalhadores abrangidos pelo lay-off tradicional voltou a aumentar em junho, face ao mês de maio, quando foi verificada uma queda acentuada depois do máximo histórico atingido em abril. Os dados divulgados esta semana pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social revelam que no mês passado foram atribuídas 8.613 prestações de lay-off de acordo com as normas inscritas no Código do Trabalho. Trata-se de um acréscimo de 8,7%, ou seja, mais 686 pessoas do que em maio. Comparando com o mesmo período do ano passado, registra-se um aumento significativo de quase três vezes e meia. Em junho de 2020, estavam abrangidas por este instrumento menos de 2.600 pessoas. A subida registada em junho ficou a dever-se exclusivamente ao aumento do número de trabalhadores abrangidos pela suspensão temporária dos contratos de trabalho. No primeiro trimestre foram colocadas menos 7.800 pessoas em trabalho temporário do que no mesmo período do ano passado. Janeiro foi o mês que registrou a maior quebra, com uma redução de 11%, ou seja, menos 3.900 colocados. De janeiro a março foram colocadas 96.099 pessoas, depois das 103.899 no mesmo período do ano passado. No entanto, o índice de trabalho temporário subiu de mês para mês, evidenciando uma trajetória positiva, segundo o barómetro de trabalho temporário da Associação Portuguesa das Empresas do Setor Privado de Emprego e Recursos Humanos. O ensino básico continua a ser um nível de escolaridade predominante nas colocações efetuadas, seguindo-se o ensino secundário e a licenciatura. As empresas de fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis são as que mais recorreram ao trabalho temporário no primeiro trimestre. O Governo tem vindo a referenciar o combate à precariedade, em grande medida, entre os mais jovens e quer apertar as regras para os contratos de trabalho não permanentes, com especial destaque para o trabalho temporário, além de querer facilitar o reconhecimento de um contrato dependente a quem trabalha para plataformas eletrónicas. O objetivo do Executivo é conseguir um acordo com os sindicatos e as associações representativas dos empregadores, com vista à limitação dos contratos de trabalho temporários, promovendo os vínculos que garantam estabilidade e regular os contratos nas plataformas eletrónicas, como são os casos das aplicações de entregas e dos serviços de transporte de passageiros, suportados por plataformas digitais. Desde 2010 que a produtividade do trabalho não crescia tanto em Portugal. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a produtividade por cada hora trabalhada subiu 1,8% em 2020, ano marcado pela pandemia, pelas restrições adotadas em resposta à Covid-19 e pela adesão massiva ao teletrabalho. Os dados disponíveis relativos a 2020 mostram discrepâncias significativas entre os vários países da OCDE no que diz respeito à produtividade por cada hora trabalhada. Por exemplo, no Canadá registou-se um salto de 7,4%, quando em 2019 o país tinha verificado uma subida de apenas 0,9%. E também em Itália e nos Estados Unidos, o último ano foi sinónimo de um aumento expressivo da produtividade do trabalho, estando em causa crescimentos de 2,4% em Itália e de 3,5% nos Estados Unidos. Por outro lado, em França e na Alemanha, os níveis de produtividade mantiveram-se estáveis. Já em Portugal, 2020 trouxe uma subida de 1,8% da produtividade do trabalho por cada hora trabalhada, mais 0,5 pontos percentuais do que o aumento verificado em 2019. É preciso recuar até 2010 para encontrar uma variação mais expressiva. Os apoios à redução de atividade a que os trabalhadores independentes dos setores da cultura, do turismo, dos eventos e do espetáculo ainda têm direito até agosto podem ser mais baixos do que os que foram atribuídos em maio, antes da decisão do Tribunal Constitucional para situações semelhantes. Esta possível redução deve-se à alteração de critérios, uma vez que estes apoios vão deixar de ser calculados com base na faturação e vão voltar a depender do rendimento relevante sobre o qual incidem os descontos, segundo o Ministério do Trabalho. O critério que volta agora a ser aplicado é mais justo, mas reduz o valor do apoio. As regras aprovadas pelo Parlamento, contra a vontade do Governo, e que acabaram por ser chumbadas pelo Tribunal Constitucional, aumentavam os apoios por duas vias, ao considerarem a quebra de faturação face a 2019, em vez de 2020, já em período de pandemia, e ao definirem que o que conta para calcular o apoio é mesmo o rendimento total da faturação, e não o chamado rendimento relevante, sobre o qual incidem os descontos, que, por definição, é mais baixo, tendo em conta que corresponde apenas a 70% ou a 20% da faturação total. Obrigado.